Você tem falhado na entrega das suas metas de produção de carvão vegetal? Você não tem conseguido garantir a todo o carvão que o cliente quer? Nesse vídeo eu vou apresentar pra você 10 passos pra que a sua unidade de produção de carvão vegetal funcione como um relógio suíço. Ande de forma redonda, de forma realmente aprimorada, pra que você não erre mais no planejamento da sua unidade de produção de carvão vegetal e ganhe dinheiro e deixe seu cliente muito satisfeito. Se você gosta do tema carvão vegetal, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, produtor, ativa o sininho. Quando você ativa o sininho, você é notificado de novos vídeos e roda a vinheta que a gente já vai falar sobre esse tema. Muito bem-vindos, Daniel Barcelos aqui é autor dos treinamentos online Fórmula da Carvoria Perfeita, Academia do Carvão, o curso mais completo em carvão vegetal do mundo e Fórmula Brinquedo de Carvão, pra os produtores de brinquedo de carvão, ok? Nesse vídeo, gente, eu vou falar um pouquinho sobre planejamento em produção de carvão vegetal. Eu vou trazer pra você aqui 10 passos simplesmente incríveis. Então vamos direto aos 10 passos de forma rápida, ligeira. Você vai ficar feliz agora de bater as suas metas produtivas de carvão vegetal. Então vamos lá, gente, parar de errar no planejamento e fazer com que sua unidade ande como um relógio suíço, preciso. Então basicamente, gente, essa videoaula, ela vai te apresentar um método simples que não precisa nem de computador, tá? Um método simples. Você precisa de alguns papéis pra você gerir de forma efetiva a sua produção de carvão. Olha que foto bonita desse caminhão de carvão aí movimentando pra que você faça muito carvão, bata as suas metas e entregue. Eu vou te dar um planejamento prático, tá? Vou te dar o mínimo necessário pra que você possa administrar do jeito correto a sua produção de carvão vegetal. Lembrando o seguinte, toda administração de um negócio envolve 3 camadas. A camada estratégica, que é o cérebro, você que pensa no seu negócio de carvão vegetal. A camada tática, que é como você vai fazer a operação rodar. E a camada operacional, que são as pessoas que fazem o acontecer. Todos os 3 precisam existir. Às vezes tem uma equipe muito boa, mas você não tá com um tático legal. Eu quero que você alinhe esses 3 elementos. E o objetivo dessas videoaulas minhas aqui é exatamente isso aqui. Você desenvolver os pontos de vista estratégico de carvão, tático e operacional. Vou trazer aqui algumas táticas importantes. Táticas de guerra, guerra e negócio, pra que você seja bem sucedido em carvão vegetal. Lembrando do provérbio chinês, tá? Se você quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Aqui eu vou te ensinar a molar o machado em termos de gestão de produção de carvão vegetal. Ok? Então vamos lá, gente. Voltamos aqui aos slides. Vamos lá. O primeiro passo, tá? São 10. Então fica até o final que o décimo passo é o mais importante. Ter um mapa visual da sua produção de carvão vegetal. Isso aqui é um projeto de um cliente de uma unidade de produção de carvão. Observe que nem sempre a unidade de produção de carvão vegetal é certinha. E quando eu falo de você ter um mapa visual, é saber se eles estão alinhados, se eles estão agrupados, né? Aqui, por exemplo, nessa planta de situação que vocês estão vendo aqui, deixa eu ativar o laser em vermelho, você tem aqui, por exemplo, o bloco 1. Aí eu teria o forno 1, 2, 3, 4 subindo aqui, ó. Até comecei a numerar aqui pra vocês. Todos os fornos, nesse caso aqui, tem o mesmo modelo, mas eu conheço unidades de produção de carvão que tem fornos maiores, fornos menores. Às vezes tem forno retangular misturado com forno circular. Às vezes tem forno retangular pequeno, médio e grande. Então isso acontece. Então o primeiro passo, gente, é você ter um mapa. Entender lá quais são os tipos de fornos, se eles estão bem construídos, se não estão, se eles são novos, se são velhos. E saber qual que é cada modelo. Quanto mais bagunçado e mais variável tiver, mais complicado é pra você gerir. Mas se são todos iguais e você tem tudo isso na mão, vai facilitar a sua gestão. Logicamente que humanidade perfeita, né? Seriam todos fornos iguaizinhos, produzindo muito carvão, todos novos, né? Mas isso não acontece na maioria das vezes. Então a primeira coisa, se você tem um mapa visual, você vai ter que pegar um papel e olhar assim, bom, eu tenho aqui X fornos grandes, pequenos, X novos, aqui é o bloco 1, bloco 2, são 30, 40, 10, 100 fornos, não importa. Você tem que entender sua produção visual, inclusive pra poder planejar logisticamente como é que você vai movimentar todo o carvão que ali existe, ok? Então a primeira coisa é ter um mapa visual. Não precisa ser um desenho de um engenheiro, pode ser um desenho feito à mão, ok? Pode ser um desenho feito no computador por um secretário, uma secretária sua aí, pra que você possa administrar isso de forma visual. O visual ajuda muito a você tomar as decisões, né? De como você faz toda a logística dentro da unidade de produção de carvão vegetal, ok? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo. O segundo passo é identificar os fornos. Olha aí, gente, ó. Você pode colocar, por exemplo, uma madeira na frente do forno aqui, ó. Forno 1, forno 2, né? Pode ter alguma informação aqui. Você pode, no caso de forno retangular, ó, pintar aqui em cima ou num forno circular, colocar uma plaquinha e numerar. Aqui, por exemplo, tem uns 15 fornos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, vai lá, coloca as plaquinhas em todos os fornos, né? Esses fornos aqui estão fáceis. E numerar. Então, primeira coisa, você tem um mapa, você vai numerar no papel e depois você vai numerar lá no campo. Ok, gente? Traz a câmera aqui pra mim. Tem que numerar lá no campo, pra que a pessoa saiba. Quando falar do forno 1, é forno 1. Quando falar do forno 2, é forno 2. Eu conheço muitas unidades de produção de carvão que não têm essa identificação. Então, passo 1, identificação no papel. Passo 2, identificação visual grande no campo, pra que todas as pessoas saibam de qual forno você está falando, quais sensações você tem que tomar. Ok? Vamos lá. Terceiro passo. O terceiro passo, gente, é fazer o planejamento do mês. Aí eu sugiro vocês adotarem a planilha do Mais Carvão. Eu tenho uma planilha de planejamento mensal aqui pra você, tá? Que é do programa Mais Carvão. É um programa que eu tenho com meus clientes, que eu fico alguns meses, né? Às vezes um mês ou vários meses, ajustando toda a gestão da produção dele, colocando indicadores simples. Você não precisa nem de computador. Vocês vão receber uma planilha de computador. Essa aqui tá toda pintada, que já foi feito o planejamento, tá? Mas você vai receber uma planilha em branco, tá? Eu tenho uma planilha modelo pronta pra 6 fornos, ok? Podem ser 6 fornos retangulares, podem ser 6 fornos circulares, tá? Se você quiser que eu desenvolva, eu desenvolvo também. Só clicar no primeiro link aqui da descrição. Daniel, eu quero uma consultoria. Eu quero que você desenvolva pra mim o planejamento da minha unidade de produção de carvão. Faço isso pra você. Não, Daniel. Quero de graça essa que tá disponível pra você, tá? Eu cobro por essa planilha, mas se você quiser essa com 6 fornos, tá aqui de graça pra você. Daniel, quero o planner mensal do programa Mais Carvão. Você vai receber com 6 fornos. 6 fornos pra você planejar e 6 fornos pra você controlar numa única folha, ok? Então vamos lá. Segue aqui o planejar o mês. Como é que funciona esse planejamento, gente? Simples, ó. Você tem aqui, ó, dia do mês. Foi, por exemplo, dia 1º, foi na segunda. O forno 1, eu tenho que descarregar ele. Vai ficar 3 dias carbonizando, 3 dias resfriando. Tô falando de fornos pequenos aqui, tá, gente? Poderia ser um forno com tempo, ciclo mais curto de carbonização, de resfriamento. Isso vai depender do seu forno. Então aqui são os fornos tradicionais, 2.2 metros de diâmetro, 3.3. Aqui o 5.5 vai um pouco mais. Então de 7 dias. Então o forno da segunda, eu abro na segunda. O forno de terça, eu abro na terça. Então eu tenho 6 fornos. Eu trabalho aqui de segunda a sábado com 6 fornos. Se forem 12 fornos, 2 fornos na segunda, 2 fornos na terça. E eu faço isso trabalhando de segunda a sábado. Por isso que eu deixei que é o mais comum que acontece no mercado hoje. Então eu vou planejar. Um forno aqui, por exemplo, por dia. Pra descarregar os dias que eles vão estar carbonizando. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é o planejamento do mês. Isso é essencial pra que você seja bem sucedido. O segundo passo agora, gente, é planejar a semana. Você fez o mês inteiro, foi dando o final do mês, já planeja tudo. É rápido, tá, gente? Aquela planilinha, você vai colocar o forno. Um mês assim, ó. De 1 a 31 em cima. Os fornos aqui embaixo, ó. Carboniza, tá, tá. Já faz o mapa aqui, opa, isso aqui. Agora você vai planejar a semana. Vai começar a primeira semana de trabalho do mês. Aí você vai detalhar um pouquinho mais. Você vai ter uma folha de atividade da semana. Você vai agora... É como se você apagasse as três semanas do final. Vai pegar só aquela semana sua de trabalho, ok? E agora aquela semana de trabalho, você vai colocar alguns indicadores para serem checklist. Você vai colocar informações do dia, tá? Como, por exemplo, temperatura do forno. É bom você ter um infravermelho. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card. Técnica ótima de carbonização. Como fazer carbono com WhatsApp, né? Como aumentar o seu rendimento, que eu falo dessa técnica. Para que você possa ter indicadores mais precisos de ação. E você vai utilizar uma folha por semana, talvez duas, por grupo de fornos ou para toda a sua carvoaria. Vai depender de como você montar isso aí. Eu peguei basicamente aqui, ó. Olha como é que foi feito aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui uma folha de uma semana inteira para os seis fornos, ó. Observa aqui. Então, tem aqui o forno 1. Resumo aqui em cima, que é a semana. A primeira semana do mês eu copiei aqui. E aqui são as atividades que são realizadas por forno e por dia. Deixa eu dar o zoom para que vocês possam ver. Basicamente, o que eu vou ter aqui, ó. Forno 1. Ele vai ser descarga, tá? O que é que tem que fazer na descarga? O forno tem que estar com 50 graus. Se não tiver, está fora. A madeira tem que estar no box. Se não tiver madeira, como é que você vai encher o forno? Você vai ter que carregar e descarregar. Então, tem que ter gente, recurso para fazer isso aí. Você vai discutir o mapa de carbonização. É aqui que você vai tirar foto, que eu ensino na técnica. E vai fazer uma manutenção, se for necessária, no forno. Ok? Tá. No dia seguinte... Aí, o forno 2 é o quê? O forno 2, ele está resfriando. O resfriamento lá tem que estar 100 graus. Ou 80, depende da temperatura. Tem que... Se está muito quente ou muito frio, você vai aplicar lá 3 barrelas, 4 barrelas, 2 barrelas. E você vai checar se ele está todo vedado. Já que você vai abrir ele no dia seguinte, você começa a planejar agora aqui, ó. Opa, o forno 2, dia seguinte eu vou abrir. Então, tem que fazer ações para que ele abra no dia seguinte aqui. E você vai fazer isso para o forno 1, 2, 3. Você vai fazer o forno 1 ao longo da semana. Vai colocar carbonização, temperatura média ali. Você vai ter... Eu ajudo a você ter esses indicadores, tá? Para quê? Para que você realmente tenha aquilo que é importante. E controle a sua unidade de produção de carvão. Você vai poder chegar na segunda-feira e falar assim, Ou, o forno 1 estava com 50 graus? Sim ou não? O forno 2, ele estava com 100? Foi dado as 4 barrelas? O forno 3? Então, você vai ter todas as atividades do dia a dia. Gente, isso é fácil de fazer, até porque são atividades repetitivas. Você só vai repetir depois, copiar, colar e fazer um checklist. Você fez no mês? Você faz um planejamento de mês em meia hora. Uma hora, você coloca todos os fornos. E para fazer da semana, você vai gastar mais meia hora, talvez uma hora, para escrever tudo. E você vai entregar isso para quem toma conta. Segunda-feira, tem tudo que você faz. Vai ter uma coluna que vai de cima e embaixo, dizendo que tudo tem que ser feito de forma simples e rápida. Porque como são atividades repetitivas, o cara só tem que checar. Você só vai garantir que aquilo aconteça de forma correta. Ok? Então, você fez o planejamento semanal, né? E o semanal é quase que um planejamento diário. Você vai, depois que fez o planejamento da semana e do mês, vai fazer o acompanhamento. Olha só, essa aqui é a planilha do mês. Planilha do mês, você vai colocar, fez a descarga? Coloca o D. Fez o resfriamento? Coloca o R. Se por acaso não fez a descarga, estava resfriando o R aqui, e a descarga passou para o outro dia. Ou seja, você comeu um dia aqui na carbonização. Está vendo? Então, você vai anotar naquela planilha que é do mês inteiro. E vai fazer a anotação na planilha do... Da semana. Olha aqui embaixo da semana. O fogo não estava com 50 graus? Não. Se não estava, você vai lá e anota. Estava com 70. E na hora que abriu, deu fogo. Ok? É um checklist rápido. Se foi tudo certo, é só check, check, check. Se deu erro... Opa, não deu manutenção. Não deu manutenção porque descarregou muito tarde, porque deu fogo. Então, você vai lá e fala, não deu para fazer manutenção, vai ficar para a semana que vem. Ah, o resfriamento deveria estar 100 graus. Estava 120. Então, em vez de 4 barrelas, eu vou fazer 5. Dei as 4 barrelas e anota aqui mais uma. Então, você cria um planejamento para que a pessoa só cheque. E você já vai orientar o seguinte. Se tiver alto, você dá uma barrela a menos. Se tiver baixo, você pode tirar uma. Se tiver abaixo de 100, pode reduzir, só fazer a checagem. Então, você vai criando esses padrões. E como são atividades repetitivas, Você depois só vai repetir ali todos os meses essa atividade. Só que é importante que você acompanhe todos os dias. Tanto na planilha... Gente, não precisa de computador. Basta a folha de papel. Folha do mês. Você vai usar uma folha para o mês inteiro. Você vai usar uma folha para a semana inteira. Ali, só ticar. Não precisa ser nenhum gênio para fazer aquilo. O máximo que você vai pedir é para a pessoa bater uma foto e mandar para você. Aí você, por telefone mesmo, faz toda a gestão. Tem ensinado aqui técnicas para você administrar a distância de negócios no campo. Eu administro hoje minha equipe de funcionários. Administrei alunos, coordenando cursos, sendo professor. Consigo fazer muita coisa remota hoje. E estou trazendo isso para o meio rural. Alguns clientes meus têm aplicado e têm sido muito bem sucedidos. Ok? Então, vamos... Próximo slide. Passo número 6. Você vai antecipar problemas futuros. Então, lá no seu planejamento, você vai ver como é que está. Você vai ver o que está acontecendo no dia. Se o forno está esquentando, se está esfriando, se está dentro do padrão. E você vai antecipar. Tem gente para poder encher o forno. Tem madeira no box. O pessoal está anotando, controlando os fornos de forma direita. Tem tudo que eu preciso para garantir a produção. Então, você vai fazer perguntas para poder melhorar a sua antecipação da produção. Que problema operacional que eu estou tendo ali no dia a dia que o pessoal não está dando conta? Você está ali no tático, tá? O que eu estou passando para você aqui é a parte tática. É a parte do planejamento. Que você, como responsável pela produção, tem que fazer. Existe o estratégico, que é um pouco mais acima, que é a visão de negócios. E aqui eu estou dando o tático para que o seu operacional ande redondo. E você tenha respostas bem-sucedidas, ganhando mais dinheiro assim com o carvão vegetal. Sétimo, compensar desvios com controle de carbonização. Aí entra da planilha Mais Carvão aqui. O mapa de controle de carbonização, o mapa de controle de tatuos que eu chamo do programa Mais Carvão. Também está aqui de graça. Daniel, eu quero essas três planilhas de graça. É só clicar no primeiro link e pedir que eu mando para você. Eu quero o planner semanal, quero o planner mensal. E quero o mapa de controle de carbonização. Tem um vídeo só sobre mapa de controle de carbonização aqui. Ok? Só que eu tenho pronto para o forno circular 2, 2, 3, 3. Ou seja, cada fornada aqui vai aumentar o seu rendimento. Tem cliente meu que começou com 5 metros de carvão. Daqui a pouco passou para 6. E a última que eu recebi aqui, 7,8. A pessoa saiu de 5 para 7,8. Ele aumentou quase... Aumentou mais de 50% a produção de carvão vegetal. Em média, eles aumentam 20, 30%. Mas tem cliente que às vezes está tão ruim na produção de carvão. Está queimando tanto carvão, está errando a mão. Que quando coloca esse sistema, ele... Orelha a orelha de muito mais carvão que ele produz dentro do forno. Ok? E esse mapa de controle de carbonização te ajuda nisso aí. Então você compensa algum erro de gestão melhorando o seu rendimento de processo. Passo 8. Você vai fechar e analisar a semana. Você checou lá os acertos. E aí você vai olhar onde que você errou. Tá? Qual foram os problemas que você deixou lá no operacional. O que você tem que fazer para compensar. O que minha equipe às vezes está resistindo em termos de produção de carvão vegetal. Às vezes minha equipe está lá... Não aceita treinamento. Não aceita o jeito de carbonizar. Então você tem que ir ajustando ali. Às vezes tem que demitir alguém. Contratar outro. Às vezes você tem que treinar mais vezes a pessoa. Você vai ter que ver o que é realmente necessário para que a sua operação ande. Você vai de forma tática fazer as peças do tabuleiro ali. Da sua produção de carvão vegetal. Se encaixarem para que você chegue ao final do mês. Batendo metas. E eu diria recordes de produção. Ok? Estamos aqui no passo 8. Vamos para o passo 9. Fechar e analisar o mês. Você fechou a semana. Agora você vai fechar o mês. O mês é um resumão mais geral. Lembra que tinha aqui. Você só vai anotar aqui embaixo. Como foi o seu mês. Você vai ver o que saiu fora. Pode até somar o carvão dia a dia. Você vai ver se você tem mais problema na quinta-feira. Na sexta. É comum ter um dia em que o pessoal tem muito problema. Geralmente no final de semana a produção de carvão costuma dar muito erro. Porque o pessoal está cansado ali do operacional. Deixa de lado certas atividades. Então às vezes o forno esquenta. Um forno explode. Então você começa a detectar problemas. E quais são as ações necessárias. Para que você pegue esse planejamento. E faça com que o seu relógio suíço idealizado. Ele ande como um relógio executado. Por isso que eu falei que você vai fazer a sua unidade de carvão andar como um relógio. Mas para que isso aconteça. Você tem que ter indicadores. Você tem que ter planejamento. E é o que eu tenho mostrado aqui para você. Décimo. Repetir infinitamente os passos 1 a 9. Isso gente. Tem que ser incorporado na sua gestão. O que eu fiz aqui com vocês. Nada mais foi do que o famoso PDCA. Só que aplicado para carvão. Que é o planejar, fazer, checar e agir. Então você age, planeja, checa, age. E isso vai de forma infinita. Eu só dividi aqui em mais etapas na sua produção de carvão vegetal. Para que você entenda. Que eu faço isso de forma simples. Então é o seguinte, boa sorte, gente. É o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Thomas Edison, um dos maiores inventores do mundo. O cara era criativo. Era um gênio. Você acha que ele ficava só na genialidade? Não. Ele tinha ideia. Ele aplicava e fazia rodar. Ele se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Porque além de ser criativo, ele tinha gestão. Ele tinha equipe. Ele foi um dos maiores inventores dos Estados Unidos. Um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Mas ele tinha toda uma estrutura para pegar as suas ideias e colocar em prática. Olha lá uma outra aqui do Peter Druck, o mestre da administração. Um dos maiores nomes. O pai da administração moderna. Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras. Mas com o futuro de decisões presentes. Mas para você tomar decisão, você precisa de planejamento de número, de indicador. O que eu estou fazendo aqui é te dando número para que você tome decisão agora. Para que você ganhe dinheiro agora. Para que você perpetue o seu futuro. Peter Druck já falava isso. O pai da administração de todas as grandes empresas usam os conceitos dele para agir. E um planejamento aqui. Aqui só eu estou falando contigo. Um planejamento deve ser tão detalhado quanto necessário e o mais simples possível. Gente, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Eu tenho que ter um detalhamento máximo que eu puder necessário. Eu já detalhei muito. Eu já fiz planejamentos muito mais complexos. Eu já fui muito mais complexo do que eu fui. E eu já não tive planejamento nenhum. Você precisa ter o planejamento certo. E ele tem que ser simples. As pessoas têm que entender o que está acontecendo ali. E eu estou trazendo para você aqui planejamentos simples, feitos em papel. Você não precisa nem de computador. Você não precisa de formulário, de Google, de sistema de software. Você precisa de nada disso. Você precisa de um papel e um celular para foto. Mais nada. Você, com papel na sua mão, vai poder gerir sua produção de carvão de forma muito mais efetiva. E eu te garanto, ganhando muito mais dinheiro com carvão vegetal. Não vou descansar até que você ganhe muito e muito dinheiro com carvão vegetal. Sucesso em seus projetos de vida. Sucesso em seus empreendimentos de carvão. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.